Bom dia, meninas. Então, já são umas quase oito horas, se não são oito horas. Hoje é dia de mais um photoshoot, então eu vou me arrumar. Já tô com a roupinha, só vou com o macacão vermelho mesmo. Talvez isso vai ser uma das roupas, não sei ainda. Acabei de acordar graça. Pra acordar era sete horas da manhã, mas hoje foi uma daquelas noites, sabe? Eu fui dormir. Geralmente eu durmo sempre tarde. E eu fui dormir, era tipo assim, 1h50, 1h40, quase 1h50. Sofia acordou, já era... Sofia acordou duas horas chorando, não sei o que aconteceu, se ela teve pesadelo. Aí eu trouxe ela pra minha cama, ela não quis dormir. Enquanto eu dormia, ela se virava em cima de mim, levei ela de volta pro quarto dela. E eu sei que eu fui dormir, já era quase quatro da manhã pra acordar às sete da manhã. Então eu tô morrendo de sono, exausta, exausta, exausta. Mas então, isso aí. Eu vou, como eu tenho que ser daqui uma meia hora, mais ou menos. Vou fazer o meu cabelo rapidinho. Eu lavei e sequei ele ontem, mas bem rapidinho mesmo. Só prendo meu cabelo molhado. Eu vou cobrir, porque meu rosto tá com bastante espinha. Então eu vou focar mais na pele, que eu sempre faço nos furoshu mesmo. Vou dar um jeito no cabelo, mas bem natural mesmo. E geralmente eu gosto de fazer a maquiagem bem mais natural, porque se precisar adicionar alguma coisa depois, é mais fácil adicionar um bocão ou fazer um smoke no olho, assim, sabe? Então é isso aí. Eu vou arrumar e a gente se vê daqui a pouco. E antes que eu esqueça, porque eu não vou colocar aqui as fotos do resultado final da sessão de fotos, mas quem quiser ver, quem quiser conferir como ficou, eu vou estar postando aos poucos as fotos lá no meu Instagram, que é mariana.franzone. Se você não me segue, vai lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E conforme eles vão liberando as fotos, eu vou colocando pra vocês, pra vocês verem como que ficou. E também vou estar adicionando aqui abaixo o Instagram profissional do Hill, pra vocês conferirem também todos os trabalhos que a gente já fez. Vai lá, dá um like, não esquece de falar que vocês vieram da página da Mari. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Eu resolvi gravar, porque depois do meu último vlog, eu perguntei se vocês queriam vlog de um dia comigo assim. Vocês falaram que sim, então eu espero que vocês gostem. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu joinha. E também divulgar o nosso canal pra gente crescer cada dia mais e mais. Então um beijo enorme da nossa casa pra casa de vocês. E vamos lá conferir como foi o meu dia de modelo. E agora melhorar o meu volume. E vamos lá também. E vamos lá conferir como o seu movimento. Agora podemos sair daqui, agora eu vou dar um vídeo aqui. E vamos lá conferir como vocês podem pegar o seu movimento. Vamos para vocês. E vamos lá conferir como você pode ser um vídeo no nosso canal. E vamos lá conferir como você pode fazer. Vamos lá conferir como você pode aprender a ver com ilegalidade. É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui. Ok, vamos começar. O que eu quero que você faça? Pega os... não, deixa eu tirar um com o macaco. Vamos lá, vamos lá. Que legal, vamos lá. Olha, é muito legal. Ok, ajuste a cabeça um pouco. Listo, levanta a cabeça um pouco. Que legal. Que legal. Faz assim com o seu shoulder. É isso. Mas sem colocar... se você juntar as mãos, Fica demais. Fica demais. Fica assim. Deixa eu colocar as mãos dos lados. Aqui. Vamos lá. Isso é muito legal. Ok. Me dá uma expressão diferente com os seus dedos. Por favor. Ok. Estudei você no seu dia a dia. É isso, certo? Ok, faz assim com as suas unhas. Deixa eu escorrer as suas unhas também. Oh, desculpa, você não fala português. Parece que você estava falando... O que? Ela está falando mal? Ok. 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 É uma coisa engraçada ideia. Estou mais assustada para você, sabe? Coloca seu cabelo em outra parte. Or para um lado? Como você vai... Só? Eu gostei. Tudo? Ok, você gostou disso. Ok, eu gostei. Excelente. Clique. Vamos lá. Ok. Ok. De lado. Depois do lado de cá. Agora vai pra cá. Não, não. Você quer que eu mova o cabelo? O cabelo está mentindo. Fica do jeito que você fala. Corrente, né? Como eu compro o meu lado, mas eu não sei o que está errado. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Ôumps não! O Sub, seu top Panagem Because of H4SK! E assim ficou pronto. 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 Ok, nice. Let's go. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí